Fala pessoal, tudo bem? É o Marcelo, tô aí com a Mig 650, né? A minha amiga ela começou a fazer um barulho na roda e depois eu tava numa viagem, né? Começou a fazer uns estravos e aí depois conforme eu virava o guidão, depende o ângulo aqui assim da roda, né? O que que acontecia? A roda dava uma travada. Quando eu cheguei de viagem eu percebi, tava arriscado, né? Aqui assim, essas peças aqui do disco, né? Toda arriscada, ou seja, tava pegando lá no freio, né? Mas eu percebi que não era o freio e na verdade se tratava, tava com jogo na roda, então provavelmente o que? Rolamento. Eu vou fazer a troca do rolamento. Então, comprei o rolamento, tá? Prepei na internet e vou fazer a troca do rolamento aqui. Então, pra começar aí, né? Pra gente fazer a troca, né? Então, eu me orientei, tá? Com o mecânico também. E aí, o que que a gente tem que fazer? Soltar o parafuso, né? Do eixo da roda, mas antes disso eu preciso liberar esses parafusos aqui, né? Tá? Tem dos dois lados, né? São dois aqui e dois desse lado aqui. Então, eu tirei, tô tirando as tampinhas que vêm, né? Se a tua moto ainda tem as tampinhas aqui, tá? Tirei as tampinhas pra depois soltar esses parafusos, ok? Então, eu vou fazer a soltura aqui, depois a gente continua a gravação aí. Bom, pessoal, tudo bem? Então, é... Pra poder tirar a roda com mais facilidade, né? Eu vou tirar também o para-lama, tá? Então, eu soltei os parafusos aqui da peça, do lado de lá também. Vou soltar aqui, né? E... Pra remover. Eu já tirei os parafusos aqui, ó, tá? Daqui e do outro lado. Pra depois soltar o eixo aí da roda. Tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar. Ah, vamos ter que soltar também, né? Os freios da moto aí, né? Pra poder liberar, tá? Já vou aproveitar, inclusive, e vou fazer a troca da pastilha do freio. Pessoal, tô soltando agora a roda, né? Com o pneu no chão, eu soltei, né? Tirei a pressão do parafuso aqui pra soltar o eixo, tá? Pra tirar a roda, tirar ela um pouquinho do chão. O que eu fiz? O macaco do carro, lá naquela barra da moto, né? Ali, ó, posicionei. Ele deu só um pouquinho, tá? Ele deu só um pouquinho, já tirou o pneu do chão, ó. Já ficou liberado aqui, ó. Tá bom? A dica aí, né? Já tá sobre o pezinho, mas tá segura, tá? Engatada e tal, né? Então, vamos lá. Olha aí, pessoal. Removir aqui, né? Aí. Rolamento, ó. Destruído lá dentro, ó. Tava tudo solto, do lado de cá. Desse lado aqui. Quer dizer... Aqui fica aí aquele negócio. Deus é bom demais, né? Protege. Porque eu tava na rodovia quando começou isso. Podia ter travado a roda, derrubado eu e a esposa, né? Deus é muito bom. Tá aí. Tá removido. Vamos colocar as novas agora. Pessoal, então... Tirando, né? Os rolamentos. Tava quebrado. Aí aproveitei, limpei tudo bem aqui dentro, né? E aí eu coloquei já desse lado aqui o rolamento novo, tá? Esse rolamento é um rolamento que ele vem com aquela capinha protetora, né? Dos dois lados, tá? Isso ajuda a segurar mais a graxa que vem nele, né? Algumas pessoas falam o seguinte, né? Se você tirasse a tampinha e pôr mais graxa ainda lá. Eu não fiz, tá? Até porque eu nem tenho a graxa aqui de rolamento. Pra poder fazer isso daí. Eu também não quis mexer nesse selo, né? Então, eu tô colocando ele assim, original, tá certo? Tem a outra peça, uma peça que vai aqui dentro, tá? A peça que vai aqui dentro, né? E que depois passa o eixo, tá? Vai passar o eixo. Vou pegar a peça. Eu aproveitei e limpei tudo, né? Aqui é a peça, tá? Essa minha peça aqui, ela tá com dois o-rings aqui, ó. De borracha. Tá aqui. Então, eu vou manter eles aqui. Não tem uma cava aqui marcando nada. Então, não sei. Talvez apenas pra ele ficar certo aqui dentro, né? Então, vamos lá. Vamos colocar ele aqui, tá? Olha lá. Então, eu vou colocar ele lá dentro. Aí. É mais pra manter ele mesmo. Facilitar o alinhamento dele. Pra hora que for passar o eixo aqui. Então, agora eu vou pôr o outro rolamento aqui, né? Depois eu vou começar a montagem da moto, ok?